Olá, salve, salve mais uma edição do Radar, começando aqui ao vivo pelo sinal digital da TVE E simultaneamente pelo nosso site, o tve.com.br, clica lá na aba TVE ao vivo e confere o que está rolando na nossa transmissão E no programa desta quarta-feira temos o nosso quadro Seleção sobre músicos que realizaram clipes inspirados em videogames Ainda sobre videoclipes, eu converso com o Double Fingers, um casal paulista É dobo, não, tem uma coisa errada, mas depois eu olho assim O Pozal Paulista que está gravando trabalhos de artistas de diversos estados para um projeto na internet Eles que já rodaram o mundo E aqui no nosso palco tem música com a Missing Takes, então, bora de som, pessoal Música 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 Se inscreva no canal 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 A gente sempre joga o jogo Que é o seguinte Todo mundo tem alguma coisa pra oferecer Que eles precisam E todo mundo É assim Todo mundo tem alguma coisa pra oferecer Que eu preciso E eu tenho alguma coisa de sobra Que alguém precisa Por que a gente não faz essa troca? Então, é nesse modelo de economia, que a gente faz nossas criações, que a gente faz nossas criações e que a gente produz conteúdo. E tudo, quase um escambo de uma coisa de trabalho, que a gente fazia muito mais uma coisa de uma coisa é um escambo de trabalho. E a gente tem aprendido muito com isso, porque o processo colaborativo de troca é muito mais verdadeiro do que o processo monetário. E é até isso que a gente vai conversar um pouco amanhã na palestra do Vila Flores, que é essa troca, o quão incrível a colaboração pode ser, o quão, não sei, verdadeira. Isso, porque tem muita essa questão. A artista quer criar, então a banda quer ter um álbum, um filmmaker quer ter um filme ou quer ter um clipe, a morte da plástica quer expor. Então, como a gente trabalha com a questão do financiamento da nossa obra? Então, a gente encontrou nesse modelo a forma de realizar e de continuar criando coisas autorais e de forma independente. Desculpa, a gente chega para uma banda e fala Oi, banda, tudo bom? Você quer um videoclipe? E a banda fala, quero. Beleza, então a gente vai fazer um videoclipe para você. Não tem custo nenhum, a gente só quer que você participe da produção com a gente. Essa é a nossa troca com eles. No caso, as bandas daqui de Porto Alegre vão participar, a Jingle Bells e a Renascentes que vocês estão produzindo. Vocês já trabalharam com outras bandas aqui de Porto Alegre, outra banda, no caso, que também foi Abdel Balge, Na Volta ao Mundo. E outras bandas que vocês trabalharam, também teve Fernando Atacai, teve Vanguard, teve muita gente bacana que vocês fizeram. Móveis Coloniais de Acachorro, muita coisa bacana que vocês já fizeram. Então, tem esse respaldo também. Agora fica mais fácil quando vocês oferecem esse trabalho. Eu acho que sim, eu acho que ter trabalhado com bandas que dão tanto carinho para a filmografia deles, como é Vanguard, como é Pato Ful, como são todas essas que você citou, e a gente consegue se conectar com essas bandas e criar clipes legais, eu acho que todo mundo que a gente vai vir a convidar no futuro para novos projetos, acho que eles olham para isso e falam assim, pô, que legal, eles têm esse background que eles já fizeram coisa para esses artistas, rolou, eles gostaram, continuam falando bem da gente, ainda bem. Então, acho que sim, acho que faz todo sentido isso que você falou. Bom, então, um momento para a troca de experiência. Vai rolar amanhã, a partir das 19 horas lá no Vila Flores. Então, o Couple of Things, casal de filmmakers e o trabalho colaborativo, é o nome da conversa, do bate-papo, palestra que o pessoal vai estar fazendo lá. O Vila Flores, para quem não sabe, fica ali na São Carlos 753. Mais informações para conferir essa tour de 80 clipes pelo mundo, também pode buscar o pessoal pelas redes sociais facebook.com barra coupleofthings.br e coupleofthings.com.br. Também tem uma série de informações por lá, é isso aí? Exatamente. Beleza, feito o convite, obrigado pela presença de você, e boa sorte aí, a gente vai ver esses clipes aí no ar, com certeza, certo? Obrigada a vocês. Massa, obrigado, gente. Ah, lembrando que aí, esses, o da série Video Clippers, né? Um por semana, a partir de quando vai estar estreando no canal? 27 de fevereiro, daqui a pouquinho começa a Video Clippers, uma vez por semana, toda quarta-feira, clipe novo, estreia com Alceu Valença. Beleza, a gente vai para o intervalo e na sequência tem mais Missing Takes aqui no Radar. Do you still think you control everything you talked about? Still outcast with the mirror, trying to convince yourself That you don't need anyone, and you don't feel all alone Saying over and over, feelings are called to interfere Are you questioning your strategy of being alone? Time to let go Time to let go Memories painted black You'll ever have them back Should I myself pretend you were just Memories painted black Memories painted black School pretend you were just Another Home Company Are you facing me Your strategy of being alone Time to let go And I will say no, not more 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 Amém. 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 Amém.